Irmãos caríssimos, desde o princípio da quaresma, vimos a preparar-nos com obras de penitência e de caridade. Hoje estamos aqui reunidos para darmos início, em união com toda a Igreja, à celebração do mistério pascal do Senhor, isto é, da sua paixão e ressurreição. Foi para realizar este mistério da sua morte e ressurreição que Jesus Cristo entrou na sua cidade de Jerusalém. Por isso, recordando com fé e devoção esta entrada triunfal na Cidade Santa, acompanharemos o Senhor, de modo que, participando agora na sua cruz, mereçamos um dia ter parte na sua ressurreição. Procedo agora à bênção dos ramos. Deus eterno e omnipotente, santifiquei com a vossa bênção estes ramos, para que, acompanhando a Cristo, nosso Rei, nesta celebração festiva, mereçamos entrar com Ele na Jerusalém Celeste. Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aoheno, ao Filho de Davi, ao Filho de Davi, bendito que vá, em nome do Senhor. Amém. 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 Amém.